E aí pessoal, tudo tranquilo? Continue se inscrevendo, tá certo? Compartilha, dá um like aí E que Deus abençoe a você, tá certo? Comenta, comenta aí E ativa o sininho que a gente estiver entrando aí Porque na hora que chegar um vídeo, você já vê, tá certo? Eu já passei alguns vídeos sobre alinhamento, tá certo? Eu vou passar uma dica pra vocês Porque muita gente pergunta, tá? Essa é a escavadeira de onde ir, né? E algumas escavadeiras O alinhamento dela, da concha, né? Da concha, ela fica aqui, ó Tá? Quer ver? O último corte, né? O dente aqui, o corte dela fica bem por aqui, ó Tá? Alinhado aqui Mas toda máquina que você alinhar ela Ela vai vir pro meio, tá certo? O alinhamento Se você vai fazer uma vala, por exemplo Você tá vendo aqui, ó O dente do meio aqui, ó São cinco, né? Porque tá cobertinho um pouquinho do outro aqui Do final Mas são cinco Você vê que fica no meio, tá vendo? Aqui, ó Tá certo? Fica no meio É... Aí você quer que isso acontece É... Você sempre... Como você tá na cabine ali O alinhamento é aqui, tá? Se tiver o ponto ali Uma estacazinha ali Uma referência ali Na frente aqui Ou seja, aqui, né? Então você segue por aqui, ó Tá? Pelo meio da máquina Tá certo? Eu já trabalhei em uma máquina Da... Da... As 150 mais antigas Que ela é bem antiga É... É... A gente fazia o alinhamento Das valas por aqui Por cima do... Por cima aqui Dos pedais aqui, ó Tá? É... Quando a gente virava ela Quando o cara marcava lá o alinhamento Você podia marcar aqui certinho Aqui, ó Quando você botava as varas lá Que colocava de 20 e 20 Vamos fazer que fosse nesse campo aqui De 20 e 20 colocava um alinhamento, né? Uma vara com uma bandeira Vamos ver aqui Aí a gente alinhava Colocava o alinhamento dela Aqui, ó Tá? Mas pra vala Vala feita igual A que eu tô fazendo ali Você alinha no meio da máquina Tá certo? Se for fazer um alinhamento Você faz no meio da máquina Beleza? Porque mesmo que passe aqui, ó Isso vai depender muito da máquina Tem máquina que... Como eu falei, ó Já esse lado aqui Ele fica beirando aqui Tá certo? Mas o alinhamento dela É o meio ali Pode colocar no meio No meio da máquina Colocar um ponto ali Um ponto aqui Você coloca no meio Tá certo? É... Porque é diferente Você está vendo aqui, ó Que mesmo que... Mesmo que... Que a máquina tenha a mesma largura É... A posição da lança Ela prevalece mais pra esse lado Porque você está vendo Que esse lado é mais estreito Que o lado da cabine Tá certo? Então varia muito De máquina pra máquina Tá certo? De equipamento pra equipamento Dependendo da marca Beleza? Mas mesmo assim Você alinha ela aqui, ó Tá? Alinha no meio aqui Pode alinhar aqui no meio Tá? Alinha no meio Faz o... Faz a marcação assim Igual está aqui, ó E alinha no meio A estaca tem que estar ali Assim Tá certo? Numa linha do lado Nem coloca... Não Alinha no meio mesmo Beleza? Pra vocês ficarem sabendo Beleza? Por isso que eu coloquei a concha Desse jeito aqui Já tem máquina aqui A Volvo mesmo A Volvo a gente coloca aqui, ó A concha vem aqui, ó Dica da concha Tá certo? Então prestem atenção Nessas coisas que tem Muitas pessoas que ficam perguntando Beleza? Então vocês perguntam e eu respondo Não tem problema nenhum Pode fazer a pergunta aí Se eu puder fazer Já que a gente não tá fazendo Serviço Meio que parado Se não tiver escavação Que eu não disse Pra me passar pra vocês Uma... Uma dica assim De serviço No serviço Eu vou passando Desalinhamento Uma coisa e outra Muita coisa que já tem E o pessoal não viu ainda Quem tá entrando agora São novecentos vídeos Já tá passando Então às vezes O cara não consegue Ver novecentos vídeos, né? Aí tem muita gente Perguntando Ah, esses vídeos já tem E tal Mas tem todos esses vídeos Tá certo? O que eu tô passando Às vezes na frente Concluindo alguma coisa Já tem já no canal É só dar uma procurada É meio ruim de achar É Até pra mim Se for procurar agora Um ver esse vídeo aqui Eu vou descer muito Eu tenho mais ou menos Uma ideia de onde é Mas... Tá certo? Mas é bom Eu ir sempre passando Alguma coisa Relacionada àquilo Que tão perguntando Que tá pra trás E o cara não viu Beleza? Fiquem com Deus aí Estamos por cá Estamos por aqui Deus abençoe vocês aí E aí E aí